Fala pessoal, Leão Pereira Vou fazer aqui um pequeno comentário Acerca de algumas operações Tem muita gente aí que me procura falando que está usando aquele robô R20 Eu até já gravei vídeo falando que na verdade o R20 não é o R20, é o BAT Mudaram alguma coisa nele E ele acaba sendo um robô bem perigoso Aí a pessoa até me mandou hoje de manhã A conta de uma pessoa aí que vende o BAT E ele colocou aqui no MQL5 E essa conta estava indo legalzinho, estava indo muito bem Agora essa noite parece que ela não aguentou não Então primeiro pessoal É isso que eu falo a questão do MQL5 ou do MyFXBook Então um robô ou um curso ou uma estratégia Quando você passa essa estratégia pelo MQL5 ou pelo MyFXBook Não é garantia de lucro, porque ninguém tem garantia de lucro O robô não consegue prever o futuro Mas você consegue ter uma noção de como o robô trabalha e o resultado O resultado que é o mais importante O importante para mim é o resultado Então essa conta já vinha de muito tempo e ele quebrou Eu já falei, só quem me acompanha sabe Que mil reais é pouquíssimo dinheiro para operar com o BAT É isso, pouquíssimo dinheiro Ele é um robô de conta grande Altamente agressivo Ainda se você for rodar ele no M5 Eu lembro quando esse BAT É um robô muito antigo, ele era vendido Aí tinha uma mulher rusa que vendia esse robô E ela mostrava looks monstruosos Se eu não me engano no H4 Então ele é muito perigoso para você rodar no M5 Mas ele é altamente lucrativo Então você pode ver aqui até no MQL5 Que ele teve, antes de estourar a conta, 23% 54% e depois estourou Então no MQL5 é muito alto Entendeu? 23% e 54% é muito alto Está vendo? Então o que acontece? Ele não aguentou Por quê? É por causa, foi a culpa do robô? Não vou dizer que foi a culpa do robô O mercado, ele vai chegar nessa época agora Vai ficando muito, muito, muito agressivo Então não tem jeito O mercado fica muito agressivo Vai perdendo volume Vai ficando difícil para operar Vai ficando muito difícil para operar Aí qualquer grande movimentação Se você não tiver saldo para suportar A sua conta quebra mesmo Entendeu? Então o que acontece? Ele estava, pelo que eu vi aqui Ele estava operando no EuroJPY No Audicat São duas moedas boas para operar Mas como ele vai fazendo esse grid Por exemplo aqui Ele estava procurando a reversão E o mercado só subindo, subindo E ele vendendo, vendendo, vendendo Então você tem que ter dinheiro Para aguentar Porque o mercado vai subindo Subindo, subindo O robô está vendendo O mercado está subindo O robô está vendendo E o martingale vai só aumentando Isso O martingale vai só aumentando Chega uma hora que o martingale fica gigante O capital que é mil O capital de mil Que é muito pouco Não aguenta E a conta estoura Entendeu? Então É um robô muito, muito, muito perigoso Uma estratégia muito perigosa O robô que roda em M5 Normalmente ele Acaba sendo muito perigoso Agora tem vários amigos meus Que pegam e se o bate E rodam no H4, no H1 E o cara roda numa boa com ele Porque não é um robô ruim Entendendo? Se eu fosse um robô ruim Eu falava É um robô perigoso E um robô de conta grande Agora não adianta você colocar Uma conta de 100 mil Colocar lote de 0,10 E vai ficar perigoso do mesmo jeito Ou melhor É 0,10 Vai ficar perigoso do mesmo jeito Entendeu? É O robô pessoal Você tem que saber trabalhar com eles Tem que ir devagarinho Aquela coisa toda Operando com muito cuidado Porque se não Não aguenta mesmo Entendeu? E agora mesmo Eu já parei algumas contas minhas Já parei algumas contas Devido a Essa dificuldade que tem no mercado Já parei várias contas Entendeu? Algumas eu vou continuar operando Até dia 15 de dezembro Depois até 15 de janeiro Não vou operar nada não 15 de dezembro a 15 de janeiro Não vou operar nada não Entendeu? Mas eu vou operar algumas contas Aqui até essa data Porque é muito perigoso Muito perigoso mesmo Então eu já mostrei pra vocês Que eu Por exemplo Dessa operação manual aqui Né? Que eu opero manualmente Isso aqui é aplicado no nosso treinamento de grid Então eu tenho uma tendência principal Muito forte Muito forte Tá vendo? Você Se você olhar Você vê Né? Eu tenho uma tendência muito forte de subida Por mais que ele dê ou seja descida Mas ele tá subindo Subindo E a longo prazo Ele tá subindo Então nesse par aqui Tá entendendo? Olha Você pode olhar aqui Tá subindo Então eu procuro Poucos pontos E o grid Ele me dá esse conforto Muito grande Porque eu vou buscar isso aqui Pouquíssimos pontos Olha Eu vou buscar muito poucos pontos Então quando ele cai E recalcula Atingir o take profit Ele já fecha o lucro Eu não preciso ficar muito preso na operação não Claro que eu também gosto de olhar no H1 Porque o H1 É um gráfico que eu gosto muito de olhar Pra mim ter aí uma Uma noção Mais a médio e curto prazo Daquilo que tá acontecendo no mercado Entendeu pessoal? Então não adianta Se você for operar Seja qualquer robô Eu falo qualquer robô que eu conheço Mil dólares É muito pouco Muito, muito pouco Ah, Léo, dá pra operar? Dá, meu amigo Mas é um trabalho gigante Tentei mudar aqui o gráfico Não foi não É um trabalho gigantesco Pra você Operar Então olha Olha esse par aqui EuroECD Que maravilha, né? Tendência forte de queda Aqui ele tá chegando A região de vendedores Entendeu? Eu vou fazer o que? Eu vou entrar Vendido E rapidinho Ele fecha a operação Então eu não fico na mão do robô Que vai fazendo aqui um monte de martingueio O mercado tá se movendo Aqui não Aqui eu que coloco o martingueio O mercado sobe e desce Sobe e desce Mas eu coloco martingueio Eu analiso Entendeu? Tem, acaba tendo Você não tem o lucro que tem com o robô É Mas Você acaba tendo Uma segurança maior Aí pra você fazer suas próprias análises Entendeu? O robô forte profissional Já tem uma grande vantagem Nessa versão 2020 Que ele tem Filtro de spread Que é esse maravilhoso filtro de spread Porque Chega a hora que ele para Porque O spread tá muito alto Ele não abre mais nada E o controle de drawdown também E filtro de notícia Então você tem Filtro de notícia Controle de drawdown E filtro de spread No robô forte 2020 Então meu amigo É muito bom pra operar Altamente lucrativo Entendendo? Então É É a hora de parar mesmo Tá diminuindo as operações Porque O ano está acabando Aí Quem lucrou lucrou Quem não lucrou Não vai lucrar mais Isso Então segue essa dica minha Sempre procure Sei lá Uma fxbook de alguém A pessoa quer te dar um curso Um treinamento Procura uma fxbook Entendeu? Pelo menos Pelo menos Se ela tiver uma fxbook Em mql5 Pode ser em conta demo Meu amigo Eu não importo não Se o cara tem uma fxbook Em conta demo De um robô Ou de uma estratégia Em conta demo É porque ela funciona Em conta real também Entendeu? Funciona sim Funciona Funciona muito bem As pessoas falam que não Mas funciona Mas nem em conta demo As pessoas tem pra mostrar Aqui estão minhas três contas Conta real Né? Três contas O drawdown Ele é altíssimo Porque você conhece alguém Que conseguiu fazer Mil por cento Eu tenho três contas Mil e vinte e dois Mil cento e sete sete E mil novecento e dezoito Você conhece alguém Que já fez um resultado Desse com drawdown baixo E eu não conheço Entendeu? É difícil Lá fora até você acha Muitas pessoas com resultados Que não dá nem pra acreditar Mas normalmente aqui no Brasil Você não vê Né? E o drawdown meu é alto Porque eu acabo arriscando mesmo Então É... E o meu drawdown Ele acaba aumentando muito Por quê? Como eu trabalho Por exemplo Lá É... Um valor X na conta Eu vejo que a conta Vai me complicar Eu coloco mais dinheiro Então Depois eu saco o dinheiro Então Já aconteceu muitas vezes Eu tá rodando uma conta De mil e quinhentos dólares A conta vai explodir Opa! Eu fudou Aí eu acordo lá Coloco o dinheiro lá Aí o drawdown Já aumentou lá em cima Porque Eu só tava rodando com mil e quinhentos Entendeu? Chegou lá em tipo É... Mil e cem Aí o drawdown foi lá em cima Aí eu coloco o dinheiro O robô vai Normaliza E fez as operações Mas Mas o que aconteceu? O drawdown ele aumentou Então Você vê no meu resultado Aí o drawdown é alto 77 59 79 Andou altíssimo Mas também o resultado é bom Entendeu? Você pode clicar aqui no banner E ver meu resultado Mês a mês Tá entendendo? Mês a mês Aí tem lá A média é essa 17% 18% 12% Olha Você tem um robô Que me faz 10% ao dia Não meu amigo Não tem 10% ao dia não O máximo que eu consigo Está registrado aqui É isso 17 18 12% Ao mês Em média Em média Porque qualquer conta Que você entrar aqui Tem conta minha Que eu já Tive 30% no mês 50% no mês Teve conta que eu já tive Até 100% no mês Mas isso é raríssimo E é muito difícil de fazer Entendeu? Então Segue essa dica Qualquer dúvida Entre em contato comigo aí Um grande abraço E até a próxima Tchau